E aí meus amores, tudo bem? Seja bem-vindos para mais um vídeo no meu canal e hoje temos aqui ó uma convidada super especial, a Fofuchete veio aqui pedir inscrição para vocês. Se é novo por aqui galerinha, né Fofucha? Fala para eles fazer o que? Se inscrever no canalzinho. Ah galerinha, e não se esqueça de ativar o sininho para receber, né Fofucha? Todas as notificações, né bebê? E não se esqueça gente, deixa aquele comentário, né? Adoramos saber a opinião de vocês. Fofucha, cadê seu ossinho? Se você fizer o seu serviço direitinho, bebê, você quer? Ah mamãe, ela quer, então pede inscrição para eles, bebê. Deixa eu mostrar para vocês, olha que luxo gente, a roupinha dela, que luxo, tá? Uma Fofolete, né? Ai mamãe, eu tô com muito frio, ela já tá lambendo aqui ó, porque tem o ossinho aqui ó, ó galerinha, como ela quer? Calma, já que você vai falar. Fofucha, fala para eles que a gente está em todas as redes sociais aqui no no YouTube, no TikTok, no Instagram, Marcela Star, 19 galerinha, e só no Kawai que é 100 e 19, Marcela Star. Roda a vinheta, produção, clique. Ah galerinha, e outra coisa muito importante, se vocês gostaram da participação da Fofuchete aqui, já deixa muito like, né galerinha? Essa fofura merece muito like, né galerinha? Não merece? Muito like, já senta o dedo nesse like. Ai gente, eu fiz uma enquete lá no meu YouTube perguntando qual jogo vocês gostariam que eu jogasse, então ganhou Roblox. Então vamos para mais um episódio de Roblox, né galerinha? Então Fofuchete, bem merecido o seu ossinho, bebê, agora você vai lá comer. Olha gente, gente, vê se tem base, que coisinha é mais fofa, olha isso gente, ai, eu não dou conta. Fala tchau para eles, galera, Fofuchete, tchau gente, agora eu vou comer meu ossinho, porque a minha mamãe vai gravar para vocês. Beijo, beijo, tchau tchau gente, então vamos lá. Bom, galerinha, a Fofuchete está ali, ó, participando do nosso vídeo, hum, já deixa muito like aí, hein galerinha? Então vamos jogar o nosso joguinho, hum, vamos lá. Roblox. Atualização, sua versão de Roblox não está atualizada e não funcionará de maneira adequada, vamos fazer uma atualização. Ai galerinha, vamos atualizar o nosso joguinho, né? Espero que seja bem rapidinho. Galerinha, eu estou vendo que tem muita gente aí que quer que eu jogue PKXD. Saiba que eu já baixei e logo, logo eu vou jogar, mas para jogar vocês têm que votar muito lá na enquete para ganhar do Roblox, hein? Eu jogo que ganha, certo galerinha? Ai gente, até que atualizou rápido. Então vamos lá. Ai Fofuchete, você é muito fofa, bebê. Então vamos lá, galerinha. Ai gente, hoje eu acho que eu vou jogar esse aqui, ó. Mipcite. O jogo que está estimulando a criatividade, converse, participe de jogos e ganhe moedas e personalize sua própria casa. Estamos preparando mais atualizações. Jogue com milhões de jogadores que curtem Mipcite. Ai gente, a propósito eu vou deixar aí o meu ID, é Simarrinha, tá? Vai aparecer aí. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Vamos lá, galerinha. Está sem som, galera? Ai, galerinha. Aqui, ó, vamos ver. Editar o seu avatar. Vamos editar o nosso avatar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que está meio óbvio. Coro. Olha a dancinha, galerinha. Então vamos lá. Será que pode escorpite, gente? Olha esse. Vou deixar esse. Vamos ver aqui. Ai, que luxo esse, galera. Gostei desse. Como vocês sabem, eu gosto de coisas bem coloridas. Olha esse, que da hora. Olha, galera. Vou deixar aqui lá. Olha, galerinha. Não fica? Cor. Animações. Por que que o meu não está aparecendo, galera? Ah, apareceu sim. Cadê eu? Vamos lá, novamente. Ai, ó, apareceu. Não sei por que que não está aparecendo direito. Olha, pra vocês verem. Não está aparecendo. Não sei por quê. Escalada, andar. Vou escolher um de cada aqui. Ficar à toa. Ficar à toa. O lar. Cair. Emotes. O que que é isso, galerinha? Ó. Não, não está aparecendo. O porquê? Eu não sei, galerinha. Cor com roupas. Não, não tem nada aqui. Acessórios. Olha, galerinha. Isso aqui da florzinha. Que luxo. Ai, gente. Eu vou deixar mais ou menos assim. Como que está? Ó, aqui é meus amigos, galerinha. Eu não tenho nem o amigo. Me adiciona aí, galera. Esse marrinho. Vizinhos. Galerinha. Agora eu não saio nem de um nem de outro, galera. Vamos sair daqui. E entrar de novo. É, meu filho. Aí, gente. O que que eu tenho que fazer aqui, galerinha? Plus. E aí, Jojo, Bronx? Nossa, a moça caiu, galera. O que será que aconteceu com ela? Gente, o que que tem que fazer aqui? Ai, galerinha. Marcelinha joga, joga e não aprende nada. Ai, gente. Eu cheguei na escola. Eu vou estudar. Ai, eu vou sair fora daqui. Que eu não quero ir pra sala do diretor, não, galera. Ai, gente. Eu nem sei nem como que sai daqui. Gente, comenta aí. Eu sou muito ruim, né? Não sei o que que tem que fazer, galera. Banheiro. Sinceramente. E aí, Jojo, Bronx? História. Não é? Não é? Ai, gente. Eu não tô sabendo jogar esse jogo, não. Parece que esse tá mais difícil que o outro. Não sair daqui. Que sair. Comenta aí já. Marcelinha é muito ruim, galera. Muito ruim. O que que é esse aqui que tem essa faquinha? Mudder Mystery 2. Você pode resolver o mistério e sobreviver a cada rodada. Inocentes. Corra e se esconda do assassino. Use suas habilidades de detetive para expor o assassino. Xerife, trabalhe com os inocentes. Você é o único com uma arma que pode derrubar o assassino. O assassino, eliminar todos. Não seja atingido pelo xerife. Ai, galerinha. Vamos tentar isso aqui. O que que tem que fazer aqui? Carregando dados. Vamos lá, galera. Escolha o seu dispositivo. Tablet. Ai, galerinha. O que que tem que fazer aqui, galera? Vocês já perceberam que eu nunca sei fazer nada, né? Você precisa... Ah, não. Eu não tenho dinheiro. Ai, gente. Sinceramente, eu só sei ficar andando e pulando. Não tem dinheiro também, galerinha. Vote no próximo mapa aqui. Olha, galerinha. O que será que tem aqui? Nessa porta. Vamos abrir essa porta. Abre-te o sésamo. Não tem nada, galera. Ai. Ai, moça. Me ajuda. Moça, me ajuda, amiguinha. Consegui entrar no lugar aqui, galera. Você está inocente. O jogo começa, hein? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começou o jogo, galerinha. Ai, galerinha. Vamos pegar uma moedinha aqui, galera. Uhul. Peguei uma moeda. Ai, outra moedinha. Uhul. Demais. Oi, moça. Jojo. Olha o carrão, galera. Ai, galerinha. Tem mais uma moeda ali pra mim. Jojo. Uhul. Uhul. Fofuxa dormiu, galera. Ai, aqui não tem nada. Ai, galerinha. Mais uma moedinha pra Marcelinha. Uhul. Esse jogo eu já gostei mais, galera. Achei mais da hora. Fica catando as moedinhas. Uhul. Ai, moça. Dá licença. Eu vou pegar essa moeda pra mim. Eu vou ficar rica. Eu vou ficar aqui no YouTube gravando vídeo inteiro pra vocês, galera. Já aproveita e assiste aí a minha playlist. Marcelo Star 19 Destaques. Viu, galerinha? Ajuda a nós a ganhar a plaquinha de 100 mil inscritos. Já temos quase 200k, galerinha. Ajuda a nós. Por favor. Fica pra essa, vai. Tem muitos vídeos legais pra vocês. E essa plaquinha não vai ser só da Marcelinha. Ai. Será que me mataram, galera? Será que me mataram, galerinha? Aconteceu comigo. Voltei pra cá. Então, galerinha. Ajuda a Marcelinha a ganhar a plaquinha de 100 mil. Pra isso eu tenho que atingir 4 mil horas assistidas aqui no YouTube. Ai, agora eu não tô conseguindo entrar mais aqui, galerinha. Jojo, você sabe o que aconteceu, maluco? Aqui, abre, galerinha. Ai, eu tô presa aqui, gente. Vai, galerinha. Uhul. Gente, a parte da moedinha é pra vocês. Vitória. Vitória, eu não sei de quem. Se é minha ou dessa moça aqui do nosso grupo? O xerife salvou o dia. Assassino. Xerife Clarinha Carnelos sobreviveu. Ai, será que a gente foi salvo, galerinha? E agora? Vai começar outra partida, galerinha? Eu quero catar mais moedinha. Me ajuda a Marcelinha a ganhar mais moeda. Oi, Clara, você salvou o nosso dia. Ai, muito obrigada, viu? Vem cá, você é minha amiga. Vamos ver. Você está inocente. Ai, gente, eu não quero que ninguém me assassina. Eu não quero ser morta. Eu não quero ser morta. Cadê as moedinhas, galerinha? Eu quero mais moeda. Eu quero ficar rica. Ai, vem moedinha. Vem moedinha pra Marcelinha. Uhul. Ai, ninguém pode me matar. Será que me mataram de novo? Não. Oh, cara. Gostei da tua fantasia, hein, Jojo? Uhul. Fofu, acha a corda? Vamos passear? Gente, ela está no maior sono, galera. Ela desmaiou essa menina. Desmaiou demais. Ai, gente, aqui é pra comprar as coisas? Não tem dinheiro. E, ó, você precisa de mais 499 Robux para comprar produto Elite. Gostaria de comprar? Não, moça. Eu não quero comprar nada porque eu estou sem dintim. Eu estava ganhando um dinheirinho, mas fizeram uma maldade comigo. Ai, galerinha. Eu quero ganhar mais moedinha, moça. A porta não abre. Será que tem que esperar, galerinha? Ah, não. Ó, tem gente pegando moedinha, galera. Eu estou escutando o barulho da graninha. Mas acho que esses aqui é todos que foram eliminados, entendeu? Aí a gente fica aqui fora esperando. Muito triste. O que que é isso, galera? O herói salvou o seu dia. Assassino Clarinha Carnelos. Herói MIG 3D90. Galerinha, vamos para a última partida, galera. Já deixa muito like aí. Bom. E aí, galerinha? Jojo, Bronx. Vamos reunir aí. E esse ursão? Ai, gente. Está dando um bug aqui. O Siri está querendo entrar no meio da nossa conversa. Aqui estão resultados. Conção. Siri, fica quieta. Os homens são de Marte, é pra lá que eu vou. Os homens são de Marte, é pra lá que eu vou. Ô, Siri. São Paulo S.A. Destino, São Paulo. São Felipe Nery. Prefiro o paraíso. Siri, fica quieta. Quero ouvir os próximos cinco. Baixa o bico, Siri. Vai em frente. Siri, fica quieta. Gente, essa Siri está louca. Atrapalhando. Eu acabo de voltar de uma viagem ao futuro e no futuro eu me disse que não sou louca. Apenas um pouco à frente do meu tempo. Gente, olha o que ela falou pra mim que não é louca, gente. Nossa. Pela madrugada, hein, Siri. Está demais, hein. Ai, gente, eu quero moedinha, gente. Eu quero muita moeda e eu não quero ser banida. Ai, mais moedinha pra Marcelinha. Uhul. Muito bom. Ai, galerinha. Ninguém vai me pegar agora porque eu escondi aqui. Ai, nossa, gente. Pela madrugada. Ai, gente, uma moedinha aqui pra nós. Olha, estamos com 200... Opa, 285, galerinha. Uhul. Olha, gente, sinceramente. De todos os joguinhos que eu joguei, acho que isso aqui foi o que eu mais gostei. Quem gosta desse joguinho já deixa muito like aí, hein, galera. Ai. Olha, galerinha. 405. Ai, tem mais uma aqui. Vamos. Mais uma pra Marcelinha. Estamos quase com 500 conto, galera. Ai, deixa eu pegar essa moeda aqui no alto do armário. Uhul. Arrasando, hein, galera. Ai, gente, vamos rachar fora daqui que eu acho que tem o rapazinho assassino que tá aqui, galera. Ai. Vamos fugir, galerinha. Se não, ele vai pegar a gente. Eu quero ficar... Ai. Não. Eu quero ficar até o final da partida, galera. Ai, ele pegou a gente. Foi o tempo que eu aguentei ficar mais, galera. Ai, gente. Ai, galerinha. Bom, galerinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa muito like. Deixa muito like pela nossa super convidada preguiçosa de hoje, né, Fofu? Ah, mamãe. Eu tô com muita preguiça. E não se esqueça de deixar aquele comentário. Queremos sempre saber a opinião de vocês. E outra coisa, galerinha, por favor, nos ajude... Ó, deu até uma gaguejada aqui, hein? Nos ajude a ganhar a nossa plaquinha do YouTube. Quero reformar o nosso cenário, pintar essa parede, colocar vários quadros legais. Mas pra isso, eu preciso que vocês assistam os nossos vídeos para obter 4 mil horas assistidas. Só assim eu vou conseguir a nossa placa, porque essa placa não vai ser só minha. Vai ser nossa, do nosso canal. Tá bom, gente? Beijo, beijo. Até sexta-feira. E tchau, tchau. Ai, não se esqueça, tem vídeo todos os dias, hein? Se não for vídeo do YouTube, é do Shorts. Manda beijo, Fofu. Ai, galerinha. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.